obrigado agora sou eu e você no resto para de sapadeza isso Zezo Potiguar nunca ouvi não ô jone eu que não Gui bo é Gui é Gui bololô hahaha Gui bololô haha Ohoho hahaha Ohoho hahaha Ohoho hahaha Ohoho hahaha Ohoho hahaha Ohoho Ohohoho haha Ah tá aqui eu fiquei procurando aqui enquanto eu falando Não, o Zézio eu conheço agora, o Zézio do Potiguar conhece outro cara, né? Menina, sem coração, bandido apaixonado, e cadê o amor, foi pra casa do caralho, sem o fim na relação, você não acreditou, o causar de traição, o amor acabou, e cadê o amor, foi pra casa do caralho, e cadê o amor, foi pra casa do caralho, não existe mais amor, a moda é uma pentada, usando camisinha, pele a pele é amor curado. Eu sou foda na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no bebo ou no carro, eu não sou sinistro, melhor que seu marido, o esculacho e seu amigo, no escuro são filhos. Agora sou eu e você, meu gostoso, Kevin! Isso!